E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera Vamos invadir o bunker aqui, vamos invadir o saguão e o segundo piso, beleza? Depois eu vim recolhendo os recursos todinho e depois eu invado o terceiro andar, valeu galera? Estamos chegando aí na nossa motoca, show de bola, olha o visual aí galera, olha o arsenal que eu estou trazendo, estou trazendo muita coisa galera Pra poder invadir lá, mas vamos que vamos, o carregador conectou aqui, beleza, show de bola Vamos lá sem perder muito tempo galera, não vamos perder tempo não, vamos ver aqui ó, vamos abrir direto aqui, show Vamos com tudo galera, que aqui a gente é insanidade né, vamos lá, vamos lá Beleza galera, deixa o like aí vocês aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, vamos botar a meta aqui nesse vídeo aqui galera De 1500 likes, uma meta de 1500 likes, valeu? Se você ainda não conhecia o canal, está chegando agora, dá uma moral aí galera, se inscrevendo, falou? E conto muito com o apoio de vocês, vamos aqui no sapatinho aqui ó, já vamos pegar esse otário aqui, beleza? Arranca o cucurucu dele, já arrancamos a cabeça dele, vamos lá Tem aqui, tem um grandão aqui né galera, tem um grandão aqui, vamos bater pra essa massa de serra aqui, beleza, show Vamos matar logo ele aqui ó, beleza, vamos agachadinho aqui ó, ó, já era, show Beleza, já era, arrancamos o cucurucu dele, beleza, show de bola Não dropou nada ali hein galera, nada, nada, nada Tá maneiro, vamos lá, vamos com tudo aqui, que a gente aqui é insanidade Não podemos dar mole aqui hein galera, que esse andar aqui do sagão é muito fácil galera, muito fácil mesmo Voou na parede aqui a cabeça do camarada Tô zoadão, ficando resfriado galera, ficando resfriado Galera, o que eu vou fazer galera, eu vou matar todo mundo Depois eu venho e me preocupo em coletar os recursos, tá galera? Não vou abrir nada aqui, vou ficar só na boa, beleza, show de bola Vamos lá, por baixo aqui do camarada aqui, vamos pegar aqui, um sapatinho pra gente evitar de tomar dano Arrancamos o cucurucu dele ali, vamos lá, vamos direto aqui pro segundo andar O primeiro aqui já foi de ralo, o primeiro nós já massacramos aqui e vamos que vamos galera Vamos que vamos que aqui nós é carne de pescoço mesmo, que a gente é insanidade Vamos lá matar logo geral aqui O que a gente tem que fazer aqui galera, vamos ter que mudar nosso facão aqui Porque o nosso, o outro ali tá ferradão, beleza, show, vamos abrir aqui Não sei se mudou alguma coisa Rapaz, olha, isso abriu, cara, essa parte aqui é muito top, cara, é muito top mesmo Tá fenomenal o jogo com isso, cara, tá fenomenal mesmo, olha isso, ó O zumbi errante, tudo aqui ó galera, tudo aqui Vamos lá, vamos botar no automático aqui, vamos matar todo mundo aqui galera Vamos matar todo mundo aqui, que aqui a gente é carne de pescoço mesmo, show Ó, ó, hi, 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 vamos comer uma parada aqui, beleza Então 100% aqui ó, tem vários recursos aqui pra gente hein galera, tem vários recursos aqui pra gente E agora a gente tem que, quer ver? Já sei, já sei o que eu vou fazer Vou pegar logo nossa massa de serra aqui ó Vamos ficar aqui escondido aqui, esperar aquele gordão vir pra cá, certo? Tem um gordão lá ó, aquele gordão começar a vir pra cá a gente Será que ele vem galera, será que ele vem? Vamos pegar ele por trás logo ali então Ah não, o gordão tá ali ó, será que ele viu a gente? Vamos ficar abaixado aqui, acho que ele não viu a gente não hein galera Não viu não, tá vindo no miudinho ali, não viu a gente, vamos destruir ele Beleza, caraca o bichinho ocupa o mapa todo mano, olha ali o corredor todinho ali ó, tão escondidinho aqui Quando ele passar pra lá a gente já sapeca ele bonito ó, tá vindo vagarosamente, beleza Show, agora a gente vai Toma seu otário Toma Mais uma, show, deu uma corridinha, arrancamos a perna dele fora Beleza galera, agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos matar ele com a nossa... Vamos matar aqui ó, nossa parada aqui ó, show Beleza Matar logo esse grandão aí ó galera Só, só no quengo galera, só no quengo, não pode dar mole aqui pra morrer Beleza, show, não vou pegar nada deles galera, nada mesmo hein Valeu? Aqui o que a gente tem que fazer aqui galera, o que a gente tem que fazer aqui Vamos colocar essa aqui, vamos colocar essa daqui né galera Pra gente poder pegar aqueles grandões ali Show de bola, já veio eles Beleza, show Deixar no automático aqui galera, vamos deixar no automático aqui Não adianta essa parada de ficar fugindo não Show, já comemos a comida aqui, beleza É que eu não quero ficar perdendo tempo da mole galera Arriscar de tomar dois porradão dele daí e morrer Entendeu? Não quero arriscar Não vou arriscar mesmo Aqui tem umas paradas aqui, vamos pegar aqui um facão mesmo esses otários daqui ó A gente entra ali, pega ali, show de bola Que a gente não pode perder tempo galera ó Uma baixadinha aqui ó A gente já pega um aqui por trás aqui, beleza Show, já arranca o lucro dele E o outro dá mais três aí, beleza Já era, arrancamos a perna dele já Tem uns dois gordões ali hein galera Os dois gordões ali a gente tem que ficar esperto Que ali a gente tem que tá 100% com a vida Vamos lá, vamos lá Ih moleque Aqui, aqui não vai dar Vamos ter que ir pra mão mesmo que eles veem a gente, não tem jeito Vamos lá, show, arrancamos o cucurucu dele Boa, boa Vamos comer uma paradinha aqui galera ó Vamos comer a cenoura aqui, beleza Ficamos full, show de bola É galera, a massa de serra aqui tá acabando hein Tá acabando mesmo aqui Vou usar esse aqui galera, vou usar esse aqui Vamos usar esse aqui pra pegar eles por trás ali E vamos lá devagarinho aqui no miudim galera, no miudim Já vamos botar no automático aqui Já sabe ficar os dois aí Só controlar ali nosso Nossa energia ali né galera Pra gente não morrer hein Beleza, come aí tudo Isso aí moleque, tá top Tamo indo bem, aqui tá muito fácil cara O bunker né galera A gente só morre quando dá um vacilo né Não tem jeito Vamos lá, vamos ver aqui É aqui Aqui a gente tá ficando resfriado hein galera Tem que chamar logo esses dois aqui no sapatinho, no miudim Beleza, vem aqui pra fora aqui Que a gente não pode dar mole pro gordão né galera Não pode dar mole pro gordão Beleza, show de bola Já deixa aí no automático aí Racha cuca aí Ih moleque, come Senão a gente morreria né galera Já usamos quatro kit médico aí né galera Quatro kit médico Beleza, beleza Opa Boa, boa Já repegindo Estamos geral aqui O que a gente vai fazer agora galera Vai comer de novo aqui Vamos ficar full Vamos ficar full E agora a gente vai pegar nossa Nossa pistolinha aqui Vamos matar de novo aquele gordão lá hein galera Vamos matar aquele gordão lá Porque Show, show Mete o pé Ih moleque, tá fácil Tá pra matar ele com a flecha Tá galera Mas Mas eu não quero perder tempo Fazendo isso Valeu Não quero perder tempo Vamos matar esse otarinha aqui Com a flecha Vamos lá com a flecha lá Vamos lá com a flecha Ó Toma Vamos ver quando a gente vai tirar de dano dele 17 Vou chegar mais perto aqui pra poder ver 18 galera 18 17 Mais um agora a gente Toma 18 Show de bola Agora o que a gente vai fazer aqui Vamos pegar a torreta ali galera Torreta morrida outra vez Lembra galera Lembra o mole que eu dei Dei o mole ferrado Cara Dei o mole ferrado ali Show de bola Vamos lá Aqui tem o O big aqui Ó Trancar fiado aqui É um setor que eles vão preparar pra gente Pra poder Liberar Beleza Show A gente não pode dar mole hein galera 8 Tiramos 8 de dano Beleza As flechas vai ser pra essa parada A gente não gastar arma aqui Nessa parada aqui Entendeu Não podemos dar mole aqui Então a gente vai usando Esse esqueminha aqui Vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo que Tem que ficar aqui na atividade Depois da outra vez Caraca Fiquei bolado galera Deixa o like de vocês aí galera Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu Dá essa moral aí Que o tubarão precisa Errei agora viu Demorei muito pra soltar Mas vamos que vamos galera Vamos que vamos que Nosso arco tá top aqui Beleza Show Boa Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galoto 129 aí Eu acho que com esse arco aqui mesmo A gente já detona Essa torreta aqui galera Já com esse arco mesmo Porque ele tá com muita vida Se eu não me engano Outro eu dei mole Cara Outro eu deixei com pouca vida Né E complica né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Show Então eu trouxe 3 arcos né galera Eu trouxe 3 Pra poder Ficar por um top Cara Que a torreta fica ali Com a parada ali galera É muito top mesmo Olha isso Que massa cara Que massa Mais uma Show Essa daqui Pô tirei 3 só Opa Agora Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Agora foi Já era Destruímos ela Não destruímos não Porra Destruímos Cara demorou a cair viu Vamos lá Vamos trocar o que aqui galera Vamos botar pelo Esse aqui mesmo Beleza Show Vamos pelo cantinho aqui Vamos tentar pegar aquele gordão ali Tem 3 ali Vamos botar no automático aqui Beleza Show Vamos controlar aqui galera Porque Se não nossa vida vai pro Beleleu ali Quando chegar no 40 No 30 A gente Já Beleza Uma beleza Come aí Show de bola Agora quem tá pegando o gordão Tá vendo aí Impressionante isso Pensei que já tinha pego ele antes Tava pegando só as verdinhas ali É muito lento Cara É muito lento essa parada aqui Muito lento mesmo Vamos Pegar com o facão aqui Esse facão aqui Com certeza Lá quem Lá é o gordão galera Lá é o gordão Não O gordão não É aquele Aquele de verdinho ali Vamos utilizar essa faquinha aqui Porque aí essa faquinha aqui A gente já mata ele de boa já Beleza Show E não mata não galera Não mata não Beleza Show Vamos Vamos na trocação mesmo Vamos na trocação mesmo Arrancando o 3 de vida dele A gente vai Toma na barriga Beleza Show Galera Vamos ver o que a gente vai usar aqui Vamos usar o facão aqui Que aqui a gente tem aquele Candango ali Beleza Vamos comer a paradinha aqui Vamos ficar full aqui Aqui são os rápidos Caraca Eu botei a 12 galera Impressionante isso Era pra botar o facão Eu botei a 12 Um vacilo fodido Né galera Um vacilo fodido Beleza Show Agora a gente vai pegar o Vamos pegar aqueles malucos ali Vamos pegar aqueles malucos ali Vamos lá Eu não gosto de ficar sem parada de comida Galera Não gosto mesmo Beleza Show Vê os dois ali Vamos lá Deixa aqui no automático aqui E vamos lá Vamos destruir eles Galera Vamos destruir eles Que a gente aqui é Carne de pescoço Já era Um caiu Se eu não me engano foi o menorzinho ali O gordinho anão Vamos lá Show Show de bola Mete o pé aqui Ele tá correndo Ele tá correndo atrás da gente Tá correndo Pega logo o facão aqui Beleza Vamos lá Show Dá uma facada nele Uma só a gente já matou ele ali Arrancamos o cucurucu dele O grandão tá lá O grandão tá lá Vamos lá Vamos comer aqui Beleza Opa Nossa armadura tá indo pro Belelé Hein galera Nossa armadura tá indo pro Belelé Já detonamos todo mundo aqui Detonamos todo mundo aqui E agora aqui galera E aqui E aqui eu não lembro o que tem aqui Ah aqui não tem nada Tá vendo Aqui e aqui Vamos ver aqui Aqui tem a parada do Do coisa galera A gente tem que vir aqui ó Já Tem que vir aqui ó Só que aqui ó O frenético já tá aqui Cara impressionante Impressionante mesmo Esse frenético aqui Tá aqui pertinho da gente Será que ele vai Pô não quero pegar Aqui essas paradas Quero ver aqui ó Mete o pé Mete o pé daqui Que aqui é Agarra aqui mano Ele vai matar a gente aqui Se agarrar aqui Beleza Vamos lá Quando mirar ele aqui Show Mete o pé Quase que eu erro aqui galera Show Esse daqui é o pior O pior que tem aqui dentro galera Ele é carne de pescoço Mesmo demora Pra caraca Que ele é rápido Mano Gordão rápido Da porra Vai entender isso Cara Vai entender isso Vamos trocar aqui Vamos trocar aqui Pelo facão mesmo Vamos ver aqui galera Vamos ver o que tem aqui Pela frente aqui Beleza Ó aqui tem um montão De zumbi aqui hein galera Aqui tem um montão De zumbi Agora eu estou Pensando no que Eu vou fazer aqui galera Tô pensando no que Eu vou fazer aqui Aqui tem aquele Tem o frenético ó Ó Mete o pé Mete o pé Tem aquele gordãozão Lá sinistrão Beleza Vamos lá Show Vamos arrancar geral Ali no meio Beleza O frenético tá vindo Mete o pé ali Rapaz Show Vamos lá Vamos lá Come aí Show Vamos meter o pé aqui galera Vamos meter o pé direto aqui Com aquele frenético lá É carne de pescoço Vamos botar a nossa 12 aqui ó Quando ele estiver chegando aqui A gente larga o aço Ih Mais um aqui Show Esse é o lento galera Esse é o lento É de boa matar ele Show Caraca Explodimos ele Em vários pedaços galera Em vários pedaços Beleza Vamos por aqui Vamos Vamos de 12 mesmo na mão Aqui que a gente vai ver O que a gente faz aqui galera Aqui também tem ó Aqui tem outro Frenético aqui Aqui tem Parada aqui Desbaou Ali ó galera Ali tem um gordão ali ó Aquele gordão ali Que a gente tem que fazer o que Vamos trocar aqui pelo Pela essa parada aqui Toma com 100% de vida Vamos lá Vamos devagarinho aqui ó Tomara que ele não vê a gente Tomara hein galera Ih ele voltou Ele voltou Ele voltou Mete o pé pra cá Mete o pé pra cá Que a gente vai ver até onde ele vem Beleza Tá muito tranquilo Tomou bem Tomou bem na fita Vamos ver se ele não vai ver a gente aqui ó Se ele ver a gente aqui Deu ruim Não viu Quando ele der as costas A gente já sapeca ele ó Caraca Ele fica acendendo ali ó Galera Ele fica acendendo ali Já arranca logo um pedação dele Beleza Show Ó Show Galera Nossa roupa foi embora galera Que isso Apanhamos muito cara Apanhamos muito Muito mesmo Impressionante cara Impressionante Vou usar 12 Nesses caras aqui Vou usar 12 Nesses caras aqui Que eu quero Arrancar logo o coração dele Tem aqui também ó Tem um frenético aqui galera Rapaz Tem um frenético ali Esqueci desse detalhe Vamos usar aqui Beleza Aqui dá pra gente abrir logo Essa parada aqui ó Vamos deixar aberto logo Essa parada aqui Aí a gente pega o frenético ali Se o frenético não tiver Na beiradinha né galera Se não matar a gente Porque a gente tá sem roupa Ó Beleza Errei Errei o tiro Às vezes Eu não sei porque Quando a gente vai matar O frenético Dá esse RBO galera Não sei porque Meu Deus do céu Nas pernas Eu queria entender Por que Que quando a gente vai matar O frenético Acontece isso galera Na moral Eu queria entender Muito bem isso Mas vamos lá Caraca Apertei o bagulho aqui Quase que eu morri galera Sem roupa é foda Mano Sem roupa Caraca Rapaz Rapaz Não acredito nisso Quase que eu vou Pro beleléu galera Quase Que eu vou pro beleléu Acho que eu zerei tudo Aqui hein galera Acho que eu zerei tudo Vamos ver aqui ó Eu não cheguei a abrir O bagulho ali Acho que eu abri aquela parada Ali hein galera Será que não tá abrindo mais Vamos ver aqui Vamos ver abrir aqui ó Beleza Show de bola Acho que zeramos tudo aqui Vamos ver Tá maneiro Toma K12 aqui Peladão galera Peladão Beleza Será que tem coisa pra cá Aqui não tem galera Se eu passar aqui eu vou morrer Não vou arriscar não Acho que zeramos Zeramos tudo aqui Zeramos tudo Zeramos tudo galera Deixa eu ver aqui E zeramos porcaria nenhuma galera Zeramos nada Vou comer uma parada aqui ó Pensei que tinha zerado Aqui tem um frenéticozinho aqui ó Tomara que ele não esteja na beiradinha galera Ah não tá na beirada Ainda bem Ainda bem Quero pegar esse aqui Beleza Vamos lá Tomara que não acabe né galera Tomara que não acabe aqui Acabou E vamos meter o pé aqui Ainda bem que não é aquele rápido Caraca dei mole hein Que perdi a minha A minha arma Mas tá maneiro Vamos lá Vamos usar essa daqui Show de bola Tá daqui a gente Sapeca ele Show Agora o que a gente vai fazer Vamos equipar Vamos matar outro frenético aí Com Com nosso arco galera Com nosso arco aí A gente finaliza aqui bonito Finaliza aqui bonito Aqui ó Show Vamos lá ó Beleza 16 Show Vai brotando like aí galera Vai brotando like aí Que Foi top Foi top Quem curtiu aí Show de bola Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Beleza O vídeo vai ficar muito grande Então vou fazer um vídeo separado Pra ver se a gente teve sorte Coletando os recursos Todinho Valeu Eu quero que vocês Pô Acompanhem que o próximo vídeo Vai ser Cerrei aqui ó Beleza Tá maneiro Vamos lá galera Vamos lá 15 Beleza Vamos botar outro arco aqui galera Vamos botar outro arco A gente não vai gastar arma não Gastamos Até que não gastamos muita arma não Cara Até que não gastamos muita arma não Mas tá maneiro Vamos lá Vamos com tudo em cima deles aí Beleza Sapeca aí garoto Sapeca aí que Aqui é nóis A melhor arma que tem do jogo É o arco É baratinho de fazer Muita gente criticou no começo Mas é top É top É top Vamos lá 16 Só tô arrancando de 15 pra cima Só tô arrancando de 15 pra cima Top Acho que ninguém nunca arrancou de 19 Já arrancaram de 19 Acho que não Acho que o máximo é É 18 Vamos lá Beleza 26 Caraca o bichinho é insano Show Caiu galera Caiu Vamos lá Vamos pra lá pra cima Zerei tudo aqui Eu acho que eu zerei tudo Eu acho que eu zerei tudo Beleza Vamos lá Vou guardar as paradas todinhas Lá em cima Pra poder Vim coletando as paradas todinhas Que tem aqui Pra coletar as paradas todinhas Não perde o próximo vídeo Valeu Deixa o like aqui Meta de 1500 Coloca hashtag até o final Quem viu aqui a matança do tubarão Até o final Valeu galera Então vamos lá pro primeiro andar Eu vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Aí galera Tamo junto Até mais